Finalmente, férias. Pronto, você vai viajar. Fala, galera, aqui é a Camille Villela e bora ver alguns termos, algumas palavras, algumas frases que você pode escutar bastante durante as suas férias ou antes delas. Pra gente já começar assim, com o pé direito, férias, nós falamos vacations. Vacations. Isso no inglês americano. Pro inglês mais britânico, eles costumam chamar as férias de holidays. Sendo que pros americanos, holiday or holidays são os feriados, né, dias comemorativos. Mas ok, fica aí pra você escolher se você prefere o inglês britânico, americano, enfim. Vacations or holidays. E tirar férias é take a vacation. I'll take a vacation in December. Ou seja, eu vou tirar férias em dezembro. Viajar é to travel. I love to travel with my family. Ou seja, eu amo viajar com a minha família. I love to travel with my family. Mas você também pode amar viajar com seus amigos. E você pode falar I love to travel with my friends. I love to travel with my friends. Viajar pra fora, viajar pro exterior. Nós falamos travel abroad. Travel abroad. She's traveling abroad for the first time. She's traveling abroad for the first time. Ela está viajando pra fora, ela está viajando para o exterior pela primeira vez. She's traveling abroad for the first time. E se você for viajar pra fora, normalmente eles podem pedir pra ver o seu passport. Passport. Can I see your passport? Can I see your passport? Posso ver o seu passaporte? Can I see your passport? Ali no immigration control. Immigration control é justamente a parte de imigração do aeroporto, onde tem os policiais lá. Immigration control. Controle de imigração. E normalmente no immigration control eles pedem o seu passport. And the immigration form. Immigration form. Que normalmente é um formulário que eles dão durante o voo pra você preencher com algumas informações. Immigration form. E é claro que, por exemplo, se você for pros Estados Unidos, você só viaja pros Estados Unidos, se você tiver o visa. Visa é visto. Não é só uma bandeira de cartão de crédito. Visa é visto. Visa. Agora dicas em relação ao meio de transporte, porque a gente viaja, a gente viaja de alguma coisa, a gente pode viajar a pé. Mas normalmente a gente usa um meio de transporte que não seja de nossos próprios pés, né? Então vamos lá. Nós podemos viajar. We can travel by car. We can travel by car. Nós podemos viajar de carro. We can travel by plane. De avião. By plane. By bus. By bus, que é de ônibus. By bus. Or by train. É claro que nós temos muitos outros meios de transporte. Mas fica a dica aqui pra você. Todos os meios de transporte, quando você os utiliza, você fala que você viaja de carro. De ônibus. By car. By bus. Então sempre que for usar um meio de transporte ali no final da frase, bota o by antes que resolveu o problema. I'll travel to Argentina by car. I'll travel to Argentina by car. Ou seja, eu vou para a Argentina, vou viajar para a Argentina de carro. I'll travel to Argentina by car. We are going to San Francisco by plane. We are going to San Francisco by plane. Ou seja, nós vamos para San Francisco, onde tem a Golden Gate maravilhosa. By plane. We are going to San Francisco by plane. Então esse é o resumo da obra. Vai usar algum meio de transporte, coloca o by antes e fechou. Acabou. Tá tudo certo. Agora, o único que você não pode fazer isso é a pé. Ok? Se você vai a pé, você vai on foot. I'll go to Dan's house on foot. I'll go to Dan's house on foot. Ou seja, eu vou para a casa do Dan, é a pé. I'll go to Dan's house on foot. Ok? Ok. Muito bom. Agora, trip é viagem. Trip, viagem. Então qual que seria a diferença entre trip e travel? Trip e travel. Qual que é a diferença entre essas duas palavras? A diferença é que to travel, assim como eu falei no começo do vídeo, to travel significa viajar. Viajar é uma ação. Viajar com J. Jota, ação, viajar. To travel. Agora, trip é viagem. Viagem com G. É um substantivo normal ali, ó. Viagem. My mom booked a trip to Asia next summer. My mom booked a trip to Asia next summer. Ou seja, minha mãe marcou uma viagem para a Ásia no próximo verão. My mom booked a trip to Asia next summer. Então, Brasil, esse que é o pulo do gato. To travel é uma ação viajar. Viajar com J. Agora, trip, trip é viagem com G. Fechou? Fechou. Beach. Beach. É praia. Beach. E aí, cuidado com essa pronúncia, porque é bem com som de I mesmo. Beach. Beach. Porque se você fala com som de E, tipo, B, é outra coisa. Então, praia é beach. Beach. At this time of the year, the beaches are crowded. At this time of the year, the beaches are crowded. Ou seja, nessa época do ano, as praias estão lotadas. At this time of the year, the beaches are crowded. Do you have a favorite beach? Do you have a favorite beach? If you have a favorite beach, comment down below. Então, se você tem uma praia favorita, deixa aqui embaixo nos comentários. E é claro que nem todo mundo vai pra praia, o pessoal também vai para o interior. O interior, nós falamos countryside. Countryside. É só lembrar do estilo de música country. Ok? Countryside. My grandmother lives in the countryside. My grandmother lives in the countryside. Então, a minha avó mora no interior. My grandmother lives in the countryside. I usually go to the countryside on the weekends. I usually go to the countryside on the weekends. Ou seja, eu normalmente vou para o interior aos finais de semana. I usually go to the countryside on the weekends. E é claro que não tem gente que nem vai pra praia e nem vai pro interior. O pessoal fica em São Paulo assando mesmo. Aí você fala o quê? Ah, vamos pro parque. Como é que é? Vamos pro parque. Let's go to the park. Park. Park é park. Let's go to the park. Ou você também pode ir pro shopping. Shopping em inglês não é shopping. Se você ainda não sabia disso, não é. Ou a gente fala mall. Ou nós falamos shopping mall. Mas nunca só shopping. E é claro que dentro do shopping, às vezes você vai ficar ali. Você vai querer ir no quê? No cinema. Então, let's go to the movies. Let's go to the movies. Vamos ao cinema. Então, assim, você já viajou, tá lá viajando. Ou você vai ficar num hotel. Hotel. Não é hotel. Hotel. Não. Hotel. Hotel. We got a really nice hotel on the corner. We got a really nice hotel on the corner. Ou seja, a gente pegou, né? Um hotel muito bacana na esquina. We got a really nice hotel on the corner. Ou, se você é chique no URT, você pode ir pra um resort. Resort. But the resort is fully booked. The resort is fully booked. Ou seja, o resort tá lotado. Não tem vaga. Não é. Não tem mais vaga. Fully booked. E, bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente teve até um acessório diferente aqui. Diferenciado pra esse vídeo de... Né? Vacations. Se você gostou, se você aprendeu alguma coisa nova hoje, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você tiver alguma sugestão, também deixa aí que eu adoro ler o que você tem pra falar. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar aquele sino de notificações pra você sempre receber os vídeos logo quando eu postar. Assim, ó, eu postei, você vai receber, você vai poder assistir antes de todo mundo. Então, assina o sino em algum lugar que vai estar aí pra você assinar você. Assina. E não se esqueça também de me seguir nas outras redes sociais. Eu posto muito conteúdo bacana por lá também e eu aposto que você vai gostar. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tem um novo visual aqui. Ah, aqui é férias, climinha férias agora. Nossa, não falei que fala que ela é Camille Vilela. Primeira vez. A gente fala, ah, é migração só. Visa é... Como é que chama? Mas, normalmente a gente não já... Então, essa que é a grande diferença. Essas ângulas aí.